Celebrar, muita paz e foco, que é o meu desejo O Natal, o Natal, o Natal, vencerá Muita esperança deste dia especial O Natal, o Natal, o Natal, o Natal Celebrar, muita paz e foco, que é o meu desejo O Natal, o Natal, o Natal, vencerá Muita esperança deste dia especial O Natal, o Natal, o Natal, vencerá Muita paz e foco, que é o meu desejo O Natal, o Natal, o Natal, vencerá Muita esperança deste dia especial O Natal, o Natal, vencerá Muita paz e foco, que é o meu desejo O Natal, o Natal, vencerá Muita esperança deste dia especial O Natal, o Natal, vencerá Muita esperança deste dia especial O Natal, o Natal, vencerá